Que pena do Neymar Torceu o pé e deu problema, oh na na Não vai pegar o real na Champions, na 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 Vê eu nem chorar, me dá uma pena Que triste essa cena, que pena do Neymar Mas calma aí, vê se releva esse auê O plano é do bom Projeto secreto, lá vem Superney Com a força de um troço Esquema já até foi feito uma vez Se lembrar do cascão Ronaldo na Copa e o novo joelho O fim você já sabe Uh, um projetaço desses É jogada de mestre O inimito vai Uh, nem vai voltar com sede De campeão Neymar Aguenta o Neymar Tecnologia extraterrena vai usar Vai pôr vibranium em Wakanda na 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 Tornar o pé com força extrema Segura nossa lenda Aguenta o Neymar O Neymar Tu no pé, pé, pé Neymar O Neymar Tu no pé, 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 pé Uuuuh, só vai soltar foguete Voar que nem o Hermes Alemanha vai uuuuh, só golpe de porrete Dos alemão vai dar, vai dar, vai dar Aguenta o Neymar Pra Copa vai voltar sem pena o Neymar Pegueira da saia o seu lema Comemorar com a morena Dançar a macarena Aguenta o Neymar Neymar, yeah Neymar Neymar Uuuuh, tu no pé Neymar, aguenta o Neymar 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 Neymar, aguenta o Neymar